E agora, para você refletir junto comigo. Um dia o famoso carnavalesco Joãozinho 30 disparou. O povo gosta de luxo, quem gosta de miséria é intelectual. Se defendia, sim, Joãozinho 30, das críticas que recebia por ostentar luxo nas alegorias da sua escola de samba, a Benja-Flor. Infelizmente, parece que as pessoas que vivem hoje na linha da pobreza, ou abaixo da linha da pobreza e da miséria, precisam gritar que não suportam mais figurar nas estatísticas dos pobres e miseráveis. Pois, se não querem luxo, querem pelo menos o direito, a dignidade que lhes foi arrancada. Temos hoje no Brasil uma legião de pessoas carentes, muito carentes, que foram cooptadas pelos programas assistenciais e assistencialistas do governo. Foram acostumadas a viver das benesses governamentais e perderam o vigor e a força para lutar. Sobrevivem fazendo filhos um atrás do outro, porque não tem mais nada para fazer. Vivem das esmolas do Bolsa Família, do Auxílio Gás, do Auxílio Emergencial e muitos outros. As promessas de arrancar essas pessoas da vida difícil que levam só acontecem em anos de eleição. Os discursos fervilham com as soluções mais mirabolantes e miraculosas, apontando saídas que de tão fáceis parecem óbvias. Só não se lançou mão delas até agora pela mesma razão de sempre. Pela falta de vontade política ou porque são inexequíveis num país em que o cidadão não é a prioridade. Esta é, pelo menos, a desculpa de quem está criticando quem nada fez e que vai logo ali na frente repetir a inércia do anterior. Quando algum redentor dos pobres e oprimidos falar isso, não demonstra qualquer constrangimento com o mau caratismo da desculpa da falta de vontade política. Na verdade, é falta de vergonha na cara, falta de comprometimento, falta de espírito de brasilidade. Aliás, não estou, e não estou mesmo, direcionando para ninguém em especial este comentário. Não estou somente falando do hoje. Estou me referindo a pelo menos 522 anos, desde quando Cabral desembarcou em Porto Seguro. Mas, ao mesmo tempo, estou maldizendo a todos aqueles que usam os artifícios de caça-votos de caça-consciências. Esses programas de auxílio aos miseráveis, as bolsas disso, bolsas daquilo, só servem para colocar o beneficiado de joelhos. Eles se tornam dependentes desta esmola disfarçada de programa governamental. Não sou contra o Bolsa Família, não. Temos que socorrer quem precisa, mas com critérios justos, inteligentes, que farão com que essas pessoas, ao mesmo tempo, lutem para, ali na frente, poderem caminhar com suas próprias pernas. Mas o que se quer é eternamente escravizar esta pobre gente. Esses programas só têm porta de entrada. Não existe porta de saída. Não há qualquer exigência, por exemplo, para que essas pessoas que estão recebendo auxílio em um determinado tempo precisarem se profissionalizar, aprender um ofício, para poder depois conduzir a sua vida e sustentar a sua família através de seu próprio esforço, da sua sofrida labuta. Se não cumprir os pré-requisitos em um tempo determinado, perde a Bolsa e o benefício passa para outro. Já ouvi de beneficiários do Bolsa Família que não querem trabalhar, embora tenham surgido oportunidades, pois se assinarem carteira, perdem o benefício do governo. Ou seja, além de tudo, esse programa estimula as pessoas a não procurarem emprego. Disse por aí que o Brasil é um país de políticos paternalistas. Na minha opinião, o Brasil é, na verdade, um país de políticos oportunistas que se aproveitam das fragilidades do povo para escravizá-lo. Claro que não podemos generalizar. Temos muito político bom e sério. Mas o que ocorre é que se cria esta dependência dos repastes governamentais à população. Ou melhor, não são repastes governamentais, pois o governo não tem dinheiro. Esse dinheiro sai do bolso do contribuinte. Esse dinheiro é do povo, daquele que paga imorais impostos e recebe de volta assassinas estradas. Uma saúde caótica e doente. Uma educação insuficiente e burra. Altos índices de corrupção e dinheiro gasto de forma irresponsável e desnecessária, com futilidades. Mas nós, o povo, nós, eleitores, também temos as nossas culpas. Quem coloca essa gente lá para nos representar somos nós mesmos, através do voto. temos conhecidos políticos de carreira reconhecidamente corruptos no Congresso Nacional há quatro, cinco mandatos. E eles sempre voltam. Apenas enriquecem as custas do poder que lhes é otorgado pelo povo em troca de medagas. Não esperemos que os poderosos mudem o Brasil. Não esperemos isso. Quem vai mudar somos nós que temos a força, o poder, através do nosso voto. Eu ainda não perdi as esperanças de consertar tudo isso que está aí escandalhado. Temos uma grande oportunidade agora nessas eleições que se aproximam. Não vamos transformar as urnas em lixeiras. Vamos votar em gente decente. É tempo de construir um Brasil que seja digno do seu povo. E, acima de tudo, sermos um povo digno do nosso amado Brasil. Este é o SIC News, o jornal que instiga, provoca, questiona, denuncia e que nos faz refletir. E que ainda procura ser digno aos nossos milhares de telespectadores.